Em Jundiaí houve 18,24% de abstenção. 252.217 eleitores compareceram às urnas. A reportagem é de Tiago Sório. Com pouco mais de 308 mil eleitores aptos a votar, o segundo turno das eleições em Jundiaí foi tranquilo. Quem deixou para ir às urnas no período da tarde encontrou sessões vazias. Foi super tranquilo, não enfrentei fila nenhuma. Acordei como um dia de domingo qualquer e vim fazer meu papel aí de cidadã. Foi ótimo, não tinha fila nenhuma. Essa escola na Vila Arens é o maior local de votação da cidade. Em frente ao colégio, ruas limpas e sem santinhos. Sujeira mesmo tinha na escola Padre Murilo Tomanique, no Jardim Secape. Vândalos picharam muros e o chão com frases partidárias. Por determinação da justiça, algumas foram cobertas com esses papéis. Apesar disso, nenhuma outra ocorrência foi registrada no município. Aqui em Jundiaí, são 900 e umas sessões eleitorais espalhadas em 91 locais de votação. Segundo a justiça, nesse domingo, 16 urnas tiveram problema e precisaram ser trocadas. Mas nada que afetasse a realização do pleito. Com o fim da votação, grande parte do material foi trazido para esse cartório, no centro da cidade. As primeiras mídias com os dados de cada urna chegaram pouco depois das 5h30 da tarde. E logo em seguida, foram transmitidas ao sistema do TSE. De manhã, sempre alguns problemas testam a zona para mostrar o que vai ser enfrentado no dia. Foram resolvidos de manhã, mas a tarde transcorreu em absoluta tranquilidade. Não teve mais nenhuma ocorrência que fizesse sentido ter a presença física do juiz ou mesmo do cartório eleitoral, a não ser troca de urnas.